E aí família, quero muito, 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 vocês ouviram? Eu quero muito, barulho para a primeira da semifinal, cola pra cá, Barreto e Japa! O Barreto falou que se se trombasse, numa batalha de rima, ele ia pisar, amassar, etc, então, o Japa falou, ainda bem que o Barreto nunca colou aqui na Bahia, porque se colar, empobar no MC. O Japa deixou o Barreto começar, é muito bonzinho, é muito legal, levanta a mão geral, levanta a mão geral, levanta a mão geral, levanta a mão geral. É a primeira da semifinal, família! Oh, 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 oh! Vocês amam essa cultura como eu amo, essa cultura grita hippie, 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 hippie! Vocês amam essa cultura como eu amo, essa cultura grita hippie, 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 hippie! Confesso que eu tava ansioso pra te enfrentar, eu quero ver qual das paradas que cê vai responder, eu quero ver se você vai poder respirar, eu quero ver se eu procurar, você vai se esconder. Eu tô pra metrificar, na sua mente entrar, e o nível na sua frente eu não vou descer, se eu tô na sua frente eu vou atacar, eu sei que você vai tremer quando me responder. Você tá vendo como eu começo a matar, porque eu tô vendo como cê começa a morrer, você tá vendo como eu comecei a te ensinar, já aprendi, agora é sua vez de aprender. Tá me entendendo? Eu sou verdadeiro, faço por amor, não faço por dinheiro, rimo com meu corpo e rimo por inteiro, o japonês, o Apolo e o Snormax chegou primeiro. Tá suave, tá suave, tá suave, tá suave, tá suave. Yeah, 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 ok, 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 yeah. O Apolo e o Snormax chegaram e rimaram, vai estar suave, pois eu sei que eles completaram. Eu vim aqui pra completar o reinado, e o japonês vai aperfeiçoar só aquilo que eles começaram. Você não entendeu, mas falou que eu vou tremer, e uma coisa, mano, logo o mente se estressa. É zona leste, aqui é sem conversa, eu sou pinte, se eu tremer aí é a porra da começa. E eu sei que não vai ter o que fazer, eu nem vou tremer, nem vou me esconder. Quem se esconde é você, pois não tem cultura, você é o que se esconde, eu sou o que eles procuram. Isso que eu não digo, pois meu freestyle ilude de forma única, até porque meu freestyle é uma cúnica. Se eu vim fazer freestyle, eu vim pra fazer música. Yeah, família, muito barulho pra esse round. Oxi. Marretta, você deu seu melhor? Sim. Jaca, você deu seu melhor? Então, plateia, vamos dar o nosso melhor, muito barulho pra esse primeiro round. O que vocês ouviram assim, mas sejam justos, por quem começou, muito barulho à minha direita, para Barreto. Muito barulho à minha esquerda, Japa. Pra um, só, com vontade, quem não gostou, palminha, muito barulho à minha direita, para Barreto. Muito barulho à minha esquerda, para Japa. Vamos rapidinho, direita, Barreto. Satisfação, Dona Leite. Levanta bem alto, que minha altura é limitada. E aí, família, muito barulho à minha esquerda, para Japa. É, barulho não, família. Desculpa aí, confundi. Confundi. E aí, família, 1x0 para Barreto, ganhou atacando, mas avisa pra ele que tudo que vai... Voltar! E que aí terminou! Começa! Lá na Batalha da Torre, o pessoal ganhou atacando um pouquinho. Você vai ganhar um pouquinho atacando. Família, levanta a mão geral, levanta a mão geral, levanta a mão geral, levanta a mão geral, levanta a mão geral. É vibe máxima, é a Batalha da Neste. Uou, 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 uou. Japa, é só a confissão. Não é matar, não é matar. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vamos lá, no ligo, eu alvo e do baque. Eu perdi, tá suave, eu posso ganhar no ataque. Para mostrar que eu não sou perfeito, mas eu posso fazer o que você fez de outro jeito. Antigamente na Bahia eu te assistia. Garanto que eu achava foda a sua poesia. Me inspirei em você e contei um motivo. E o outro me travou e eu me matei ao vivo. Eu saí de um lugar até porque sei que você não teve experiência. De vários lugares você tava pra se inspirar e eu saí pra mudar a própria referência. É porque aqui tem vários minocons que assim como você representam o gueto. Eu saí de um lugar que tá no anonimato e vou voltar cantando tudo. Porra, clã do barretto. Eu não sei como que faz, até porque eu acho que você não entendeu. Eu mandei uma resposta que não foi tão boa, mas com certeza mandei um ataque melhor que o seu. Então, vou separar você como quem faz cima e como ela faz na hora. Eu mandei o meu ataque e olhei para o seu medo. E aí, seu arrombado, quem tem que tá tremendo agora? E aí, seu arrombado, quem tem que tá tremendo agora? Você vai ganhar! Você vai ganhar! Ô, 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 ô! Chapa, sai da minha frente, irmão, me respeita. Quando eu tô rimando, mano, eu sei que você seita. Sabe por que você rimou por pinta? Ganharia no ataque, mas a resposta é perfeita. Infelizmente, você não vai ganhar. Vai chegar na sua quebrada falando que me ganhou. Aí eles vão poder te aplaudir e te aclamar. Pois realmente, você foi vencedor. Aí você falou, aí, rapaziada, da minha quebrada ganhei do barretto nas batidas. Aí eles vão te aplaudir, porque realmente essa vai ser a maior vitória da sua vida. Você tá rendido. Na minha frente, você foi ofendido. Eu confundido. Eu ganharia de você. Se eu me inspirasse em você, eu tava fudido. Eu me inspirei. E quem rima bem é desse jeito. Acho que você não entendeu. Você achou que você é bom, que você tem bom. Mas na minha frente, o pompomzinho morreu. Caralho, o Barretto pediu pra começar. O Barretto pediu pra começar. Meu Deus do céu. Levanta o gerão. Ele não perdi o empobado. Ele pediu pra começar. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Uau, 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 uau. Uau, 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 uau. Uau, 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 uau. Uau, 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 uau. Uau, 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 uau. Uau, 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 uau. Uau, 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 uau. Uau, 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 uau. Passou a palminha, certo! Muito barulho na minha direita para a barreta! Família, mãozinha rapidinho! Minha esquerda, japa! Diferentemente! Mão que encostou nas cimas do barreto! Caralho, cês grita! Mas para a final! Família, muito barulho para a chapa! E aí, família? Muito obrigada a todo mundo que colou! Todo mundo que guardou o meu céu, o barreto! Família, japa para a final! Ela vê fumaçando demais, avistando os cria de longe Quer beber da água colorida, que sabe a bola brisar no cocão É que ela rouba a cena toda vez que tá no camarote Ela já vê o problema quando desce escombois e ciróis